Tu sabes o que é gastro-diplomacia e o que ela tem a ver com a Amazônia? Fica até o final que eu te explico. A diplomacia gastronômica, ou a gastro-diplomacia, se refere às relações públicas e aos investimentos feitos para valorizar um país ou uma região por meio da culinária. Ou seja, é a comida virando uma ferramenta diplomática. Quando bem planejada, ela tem se mostrado muito efetiva para o desenvolvimento. Em vários países, investimentos em gastro-diplomacia resultaram em melhorias. No turismo, nas exportações e na própria imagem deles. E eu não estou falando aqui só de países desenvolvidos com reputação histórica na gastronomia, como França, Itália, Espanha e Japão. Investimentos em gastro-diplomacia ajudaram muito países em desenvolvimento, como Tailândia, Coreia do Sul e Malásia. Além do Peru, virou referência na diplomacia gastronômica aqui na América Latina. As experiências de sucesso desses últimos quatro países foram apresentadas em um estudo que sugere a criação de uma gastro-diplomacia da Amazônia. A publicação identificou dois caminhos principais e complementares pelos quais a gastronomia pode contribuir para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A primeira é a partir do fornecimento de ingredientes amazônicos para os mercados local, nacional e internacional. E a segunda é por meio da valorização das cozinhas da região. Ou seja, todo esse conjunto de saberes tradicionais e não tradicionais relacionados aos ingredientes e seus modos de uso, que geram as identidades dos territórios amazônicos. Quer saber mais? Leia a pesquisa Soft Power, Gastronomia e Amazônia, que foi recém publicada pelo Projeto Amazônia 2030, que é integrado pelo Amazon. Boa leitura!